Vídeo de hoje, segunda etapa do Rockbike, no Vale das Videiras, em Petrópolis. Já tô até aqui de... de zera que eu ganhei. Ah, eu cheguei agora, vou me arrumar, peguei só meu kit de inscrição. Aqui ó, aí ganhei camisa, camisa Rockbike. As costas, frente, deixa eu ver aqui, e o numeral, o numeral é esse. A bike tá aqui atrás ó, na minha mala da Decathlon, eu gosto de carregar a bike dentro do carro. Tenho o rack de sucção, mas eu gosto muito de carregar a bike dentro do carro, acho que do jeito tradicional. Bom, agora eu vou terminar de me arrumar, aquecer e partir pra largada, né? O meu que interessa. Ah, eu tô gravando dentro do carro porque... Barulho da galera lá de fora de fora, da galera com som alto, organização. Então aqui dentro do carro é mais sossegado pra explicar pra vocês o vídeo de hoje. Barulho da galera. 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 E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Música 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 Essa curvinha agora para ninguém se perder A CIDADE NO BRASIL 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 Estou esperando o resultado Tirar aqui o meu capacete Vamos ver como é que está a cabeleira Vou me arrumar Tirar essa roupa suada Para ver se eu consegui subir um pódio Alguma coisa A CIDADE NO BRASIL Olha aí ó Suja pra caramba Eu fiz a prova com Com R-Line Olha aí ó Como é que está a corrente A prova curta Eu usei o óleo úmido Do R-Line Olha como é que está aí A bike está bem suja Mas a corrente Não Não achei a corrente Tão suja assim Mas é aquela coisa né Eu vou lavar Eu vou lavar a bike toda Vou dar um banho na bike Tirar essa sujeirada toda E aí o que acontece O óleo pode até durar Mais que isso Mas como eu vou ter que lavar a bike Eu não vou conseguir saber a durabilidade do óleo Mas como primeira impressão Eu achei o óleo excelente A bike funciona de forma bem silenciosa Assim como o R-Line seco Que eu também já testei Vamos ver agora mais a longo prazo Como é que o óleo se comporta Eu também estou fazendo a prova A palma de fogo aqui galera Obrigada Aplausos 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 Aplausos